Música Meu nome é Alessandra, sou pedagoga, trabalho há 21 anos com a educação e hoje sou coordenadora pedagógica e orientadora educacional do Colégio Vida Brandão, trabalhando com alunos de versário até quarto ano do ensino fundamental. O dever de casa é muito importante para o processo educativo do aluno, porque ele sistematiza o aprendizado da sala de aula. Então ele é muito importante, na realidade, não só para o aluno, para os professores e para os pais. Para o aluno, o dever de casa ajuda a sistematizar o que ele já aprendeu e prepara também para novos conteúdos e novos aprendizados. Além de que trabalha com desafios pedagógicos fora do contexto escolar, desenvolve a autonomia, a responsabilidade, tudo isso agrega valores à vida desse aluno. Para os professores é um instrumento valioso, porque ele pode medir a aprendizagem do aluno. E no caso de perceber que não houve aprendizagem, ele pode preparar exercícios de reforço e tentar sanar essas dificuldades. E os pais, com o dever de casa, podem acompanhar o que os filhos estão aprendendo na escola. É um ponto, é uma luta constante, realmente, que nós temos com relação à aceitação dos alunos. A gente percebe que a aceitação é muito relacionada com o fator externo. Os alunos hoje, os pais atribuem essa responsabilidade do processo educativo único e exclusivamente à escola. Eles acham que eles não fazem parte desse processo. Então, o que a gente percebe? A falta de regras em casa, por exemplo, na rotina dos filhos, faz com que eles não aceitem muito ter que parar o momento do seu dia para fazer a lição. Então, não tem horário muito regrado, o acesso à televisão, o acesso ao computador, não existe uma regra, então, realmente, é mais difícil que o aluno aceite ter um horário certo para fazer a lição de casa. As dificuldades, elas são muito relacionadas com a faixa etária do aluno. Então, o que nós percebemos é que nos alunos menores, a maior dificuldade se encontra ou numa atividade que ele tenha que abstrair muito, ou seja, uma pesquisa, ele tem que buscar algo que exija mais autonomia dele, ou alguma coisa que leve mais tempo, que ele tenha que se concentrar por mais tempo e ficar parado ali. Já nos adolescentes, a gente percebe que a maior dificuldade está em manter a rotina de estudo. Ele cresce, ele se torna um adolescente, ele já não quer mais manter aquela rotina de estudo que ele já adquiriu quando ele é menor. Na realidade, os pais devem participar constantemente da vida escolar e na hora da lição de casa dos filhos, só que de uma maneira adequada. Participar do momento da lição de casa não significa fazer a lição de casa pelo seu filho. Então, na realidade, o pai tem que perguntar para o filho o que ele está aprendendo na escola, ele tem que orientar na hora do estudo, ele tem que fazer uma leitura de jornal conjunta com o filho, ele tem que se mostrar participante dessa vida escolar. Então, não significa sonegar informação, significa dar a informação de uma maneira adequada. Não é dar o resultado, não é falar, olha, o papai vai te ditar, pergunta, você copia. E sim, mostrar-se presente naquela hora, sempre elogiando. Percebeu que fez a lição perfeita? Elogia. Então, isso significa participar de uma maneira positiva. Não achar que participar é, vou resolver por ele. Enquanto educadora, as dicas que costumamos dar aos pais para criar situações favoráveis à lição de casa são as seguintes. Em primeiro lugar, escolher um local adequado para que o aluno faça a sua lição. Tranquilo, sem barulho, com uma iluminação adequada. Escolher esse local junto com ele, ter a participação dele para que ele escolha um local adequado. Mostrar-se presente nesse momento, dizendo que se precisar de ajuda, o pai, a mãe, a pessoa que está acompanhando, está presente para ajudar e não para fazer por ele. Depois que o filho terminar a lição, é muito importante você fazer um elogio, querer ver a produção. Se precisar fazer alguma observação, ter muito jeito para fazer, porque o filho está percebendo tudo isso. É muito importante ter uma biblioteca dentro de casa. Com acesso hoje fácil à internet, é uma tendência das famílias a ter cada vez menos livros dentro de casa. Então, uma estante, a gente sabe que não precisa ser muito como era antigamente, mas alguns livros para pesquisa, para busca de informações, isso é muito importante. Cria o hábito da pesquisa. E, por último, a gente sempre orienta que não pressione por conta de notas. Às vezes, um 7 para um aluno equivale a um 10 de outro, porque ele se esforçou tanto para tirar aquela nota e para o pai não é o suficiente. Então, a gente orienta para não usar nota como uma ameaça. E, sim, procure se empenhar, procure fazer corretamente, dá o melhor de você, porque você vai aprender. Essa é a orientação que nós damos.